E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme que é de Explodir a Cabeça, que é o Clube da Luta, de 1999. É um filme, imagina, tem 21 anos, e até hoje tá muito presente na vida da gente as mensagens que ele tenta nos passar, de várias formas. E também a atuação do Edward Norton tá sensacional. Eu sempre gostei desse ator, mas nunca tinha visto um filme que ele fizesse tão bem em um papel. E o Brad Pitt também, sensacional. A Helena Bonham Carter também, muito, sempre muito legal. E esse filme é um dos primeiros que o Jared Leto fez uma apariçãozinha, assim. Então, esse filme, a premissa dele é um cara que trabalha numa empresa, e ele não tem uma personalidade, ele não tem um modo de ser. Ele é simplesmente o que ele acaba consumindo. Ponto. Porque ele vira uma engrenagem numa empresa, e ele trabalha, mas ele não tem uma personalidade, ele não tem nada, e ele acaba só comprando coisas pra preencher o vazio. Então, esse filme é muito bom pra quem é psicólogo ou pra quem gosta da psicologia. Porque, a todo momento, quem gosta vai perceber sinaizinhos, assim, que vai te deixar de queixo caído. Enfim. Então, esse cara, ele também sofre de insônia há muito tempo, e não consegue dormir porque a vida dele é vazia, simplesmente vazia. Ele não faz nada, ele só gosta de ficar comprando móveis. Então, ele vai no médico, pede, pelo amor de Deus, me dá um remédio pra dormir. Mas o médico fala, se tu quer realmente ver o que é tristeza, então vá nos grupos de apoio e veja, assim, o que é sofrimento de verdade, né? Então, ele acaba indo em vários grupos de apoio, e aquilo acaba sensibilizando ele, ele se sente, assim, sensibilizado e consegue dormir. Até que a Helena chega em cena, que ela é a Marla, e ele vê, assim, não, essa mulher tá aqui, mas ela tá de impostora que nem eu. Não vou conseguir me sentir à vontade, assim. Até que ele chega e fala pra ela, assim, não, olha, não dá certo, a gente tá no mesmo lugar sempre, porque eu não tô conseguindo dormir de novo, porque tu tá aqui, sei lá o porquê, mas é o mesmo motivo que eu. A gente não tá morrendo, mas a gente tá aqui pra aproveitar do sofrimento. Eu também não quero dar muito spoiler, depois eu dou mais spoiler. Mas, enfim, o filme é muito interessante, e tem muitas coisas da psicologia, muitas, pra quem conhece o Freud, tem muitas coisas do Freud. Na verdade, eu acho até que o filme foi baseado, assim, na psicologia do Freud. É incrível mesmo. E agora eu vou começar a dar spoilers. Esse diretor, o David Fincher, ele fez uma obra de arte, porque a trilha sonora tá muito boa, tá muito perfeita, tem vários easter eggs também, pra quem perceber bem. Então, o interessante desse filme é olhar ele bem atentamente, pra te pegar, e na verdade olhar duas vezes, porque aí tu já pensa, ah, é, realmente, não tinha visto isso. E tem uma cena também que o Brad Pitt mostra que ele emenda ali, né, os filmezinhos, e isso acontece durante o filme, eu não percebi, mas depois eu pesquisei e vi que isso acontece, tem várias cenas que aparece ele, assim, que é o Tyler, né, aparece do nada, assim, muito rápido. Então, é muito interessante de assistir de novo e prestar atenção nessas coisas, né. E o... Então, no fim, esse cara, o narrador, né, porque ele não tem um nome próprio, ele acaba conhecendo no avião o Tyler, que é o Brad Pitt. E ele sempre tem uma teoria que amigos do avião, ou tudo o que acontece nessas viagens, porque ele viaja muito, são pessoas e coisas descartáveis, já que eles só vão se ver ali, né. E acontece que ele se interessa muito por essa vida diferente do Brad Pitt. Ele se interessa e pensa assim, bah, que vida legal, porque a minha vida é tão parada, é uma vida tão monótona, e o cara tem uma vida agitada contra o sistema, contra o consumismo, que eu sou um baita consumista. Então, ele começa a se pensar nisso ali. Só que a grande explicação é que ele inventou o cara. Por isso que entra o Freud, porque tem o alter ego, tem o ID, o ego, o super ego. Então, ele inventou. Só que quando tu vê o filme, tu fica meio perdido, assim, o fim. Porque tu pensa assim, tá, mas como assim? O Tyler tava ali junto, aí de repente saiu. E tem várias cenas que aparecem, tipo, os dois entrando no carro pelo lado do motorista. Só que quando a gente vê o filme, a gente não percebe. Ou várias situações que dá pra ver que não existe o Tyler, que ele inventou na cabeça dele um personagem, que é uma personalidade associativa. Então, isso é sensacional. E as pessoas ficam pensando também, ué, por que ele tá falando isso, né? E ele acaba, no final, voltando a si, e viu que criou o cara e que não queria mais fazer tudo aquilo, mas já é tarde demais, porque ele funda essa organização de luta, que é mais uma coisa, tipo, um grupo de apoio de homens, né? Mas isso se torna muito maior e acaba sendo um terrorista, praticamente, contra o sistema. Mas o que é mais interessante nesse filme é essas ideias, assim, contra esse sistema, porque por mais que tu já tenha uma ideia, é, realmente, a gente não deve consumir tudo assim, mas tu sempre acha legal. Ah, tu vai ver aquilo ali, ah, eu quero comprar aquilo ali. Ou tu olha a propaganda. Então, viver da maneira que o cara viveu, que tinha tudo, assim, e não contei um detalhe bem importante, o apartamento dele pegou fogo misteriosamente, uma bomba explodiu, talvez, e ele teve que se desfazer de todos aqueles móveis que ele tinha na alma, né? Então, aquilo ali, pra quem é consumista, é muito doloroso, porque ele se viu sem nada e tem que começar do zero, e ele preferiu ficar sem nada, assim, ele começou a morar num lugar que era um chiqueiro e ele morava naquilo ali, achava bom e teve essas ideias com essas revoltas, assim, contra os sistemas, contra as críticas sociais, teve várias ações. É muito interessante também, porque no começo do filme, os tons das cores, assim, são mais azulados, azuis, pra mostrar uma frieza e quando o Tyler entra, é um amarelo e um vermelho, assim, de luxúria, de calor. Então, é muito interessante esse filme, é muito complexo e realmente, assim, é um desespero do ser humano, preciso prestar atenção nesse filme. É muito legal. Vocês têm que assistir. E aí Obrigado.